Com a menina da escola o romance acabou, mas com essa aí parece que tá esquentando, hein, Marta? Mas eu vivo de olho por mim, ela já teria ido pro quarto de empregada lá junto do pai e da mãe. Mas o Onofre não deixou, diz que não ficava bem, uma vez que nós a tratamos como se fosse gente de casa. Tá certo, né, Marta? Ah, mas eu tô fazendo o possível pra afastar os dois. Nem que seja necessário dar uma viagem pra Europa pra um deles. Ai, Marta, eu tô aprendendo com você que evitar que um filho case pode sair tão caro quanto patrocinar o casamento. Se eu morasse aqui eu ia enlouquecer com esse desfile. Pela madrugada, que mulherasso. Tá achando mais alegre hoje? Ah, tá tudo bem. É, mas ontem não tava. Ah, mas hoje é outro dia. Sabe o que eu queria? Que você me levasse pra todos esses esportes radicais que você tanto gosta. Me amarro nisso e eu nunca tinha oportunidade de praticar, pelo menos experimentar. Ah, você não tem medo não? Eu? Eu? Eu já te disse. Agarrado em você eu faço qualquer coisa. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você. Desde o amanhecer até que eu me deito. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa. De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Amém. 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 O que você está fazendo aqui? Nada, dona Heloísa. É que a dona Helena me devolveu a chave e pediu para de vez em quando eu vir aqui dar uma olhada para ver se a senhora está bem. Estava ótima. Agora eu estou péssima. Vai, sai! E nunca mais entra aqui sem fazer barulho. Como se quisesse ver alguma coisa que não deve. Não, senhora, dona Heloísa. Me desculpa. Eu já estou saindo até amanhã. Amanhã eu venho bem cedo para passar mais duas camisas do doutor Sérgio. Vai, vai! Eu já falei! Esquece essas camisas! Onde é que estão as camisas? Estão lá no cesto de roupa para passar. Pega lá. Traz tudo o que for do doutor Sérgio. Sim, senhora. Onde é que está em seu lugar? Não, 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 não. Onde é? Não, é que está? É assim, senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ela pirou de vez. Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho isso super romântico, mesmo. Eu adoraria se um homem fizesse isso pra mim, se a gente tivesse separado. Também acho. Pelo menos ela teve imaginação, né? Não, imaginação é grana, né? Porque essa brincadeira deve estar saindo muito cara. Eu duvido que ele esteja gostando. Ele já sabe. É, o patrão subiu pra avisar. Ele deve ter tido um choque. Quando ele abriu a janela e deu de cara com isso. É melhor você fazer alguma coisa, porque ela não vai sair daí tão cedo. Fazer o quê, Rafael? Falar com ela. Deus me livre. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui em bar, tomar um café. Eu digo pra ela subir que você tá querendo falar com ela, mas que ela tem que desmanchar aquela charanga, limpar a área. Aí vocês conversam. O que acaba com esse circo por hoje? E você acha que isso pode adiantar alguma coisa? Olha, Sérgio, são quatro horas. Ela vai ficar aí até escurecer. E do jeito que ela é, ela pode querer até varar a noite. Se não tomar uma providência, vai ficando pior a cada minuto. Vamos lá, vamos lá. Você conversa com ela. Na nossa frente, ela não vai ter coragem de fazer nada. E aí você conversa. Olha só que barato aqui, vô. Português sem complicações. Aqui ensina a gente a falar o português e escrever. Sei que ninguém precisa nos ensinar de uma maneira mais simples. Ah, legal. Falar e escrever corretamente nosso idioma é uma obrigação de todos. Você comprou? Vem no extra, uns domingos, vô. Mas vamos fazer um teste pra ver se a gente tá com o português afiado? É que eu gosto, meu aluno, no tempo que você escrevia farmácia com PH. Vamos ver se você continua campeão, então, vô. Como é que se fala? São chapéus ou chapéus? Não, 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 não. E agora ela está aqui pra conversar com você, Sérgio. Oi, Sérgio. Acabou a apareçada ali embaixo? Ah, não, Sérgio. Pega leve, você prometeu. Resolveu me expor, me ridicularizar, me fazer de palhaço na frente de todo mundo? Ah, devagar, Sérgio. Cabeça fria, gente. Você me chamou aqui pra conversar? Ou pra me ofender? Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma. Não, você prometeu que ia conversar com ela, ou Sérgio. O que você quer, Sérgio? Você quer que eu repita? Eu quero que você desapareça da minha vida pra sempre! Você não tem o direito de gritar comigo. Ah, se eu desisto... Então, eu faço toda uma demonstração de amor, de carinho e você me recebe desse jeito? Que demonstração de amor e de carinho? Isso é demonstração de loucura! Demonstração de maluquice em último grau! Sérgio, sabe o que você conseguiu com essa sua palhaçada? Desprezo! O meu profundo desprezo por você! Miserável! Isso, Sérgio, calma! Maldito! É insensível que você é, isso sim, viu? Qualquer outro homem ficaria envaidecido, daria pulo de alegria! E você? Você tem isso de graça! Ah, de graça! Só eu sei o quanto me custa! Você pode dizer aos quatro cantos que você tem uma mulher que te ama mais do que ela própria! Mas você não! Você joga no lixo esse amor! Você pisa, você pisa no meu coração! Eu te odeio, eu te odeio! Eu quero que você morra! Lave essa sua cara cínica! Calma, gente! Bruxa! Bruxa! Eu prefiro mil vezes o seu ódio que o teu amor! Sérgio! Graças a Deus que eu não te dei um filho! Porque senão eu estaria arrependida! E teria que pedir desculpas pra ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você! Mas que filho você ia me dar? Pra mim você é estéreo! Esconde isso! Mente! Diz que não pode ter filho comigo pra não ter que dividir o amor dele comigo! É mentira! Você não pode ter filho! Pra mim você é estéreo! Que filho você vai me dar? Você não pode ter filho! Mente! Pra mim você é estéreo! Você não pode ter filho! O que que aconteceu? O que que aconteceu? É o quê? Ela fez o quê? Não posso acreditar! Não, não! Eu vou tentar falar com a Ilda! Onde é que você está? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu vou pra aí agora! Mas o Sérgio tá bem? Rafael, você não tava escondendo nada não, né? Não! Tô falando que eu tô indo! Tô indo! Tô indo! Nesse momento! Tô indo! Tá bom! Tchau! Um beijo! Eu não estou acreditando nisso, Vidinha! Mas como foi que isso aconteceu? Eu não sei! Eu só sei que o papai levou o Sérgio pra clínica do Onofre! Mas essa mulher é louca! Essa mulher é um perigo? Ela não é uma ciumenta e pedernida? Trata-se de uma criminosa? Quase de uma assassina? Eu sei! O papai disse que ela tava tão enfurecida, tão enfurecida, que quase sobrou pra ele e pro Deus! Ai, mas se acontece alguma coisa com o meu pai, eu mato a Heloísa! Ai, calma, Vidinha! Precisava ver como a sâmina ficou quando a Ilda ligou! Tremia feito varavê, coitada! Aqui, Vidinha! Fiz um chá pra você! Toma que você vai se acalmar, vai! E alguém já deu notícia, por acaso? Ainda não! Então é melhor ligar pro Rafael, pra saber se tá precisando de alguma coisa! Ai, é verdade! Minha filha, nega pro seu pai, vai! Já tentei, mãe! Tá dando a culpa do tempo todo! Ai, meu Deus! E a Helena, será que ela já sabe? Não é a primeira vez que a Heloísa apronta alguma coisa! Ela é extremamente passional, sabe? Descontrolada mesmo, sabe? Parece que ela se transforma numa outra pessoa! Mulheres que amam demais, são capazes de tudo! A sorte é que eu e o Theo estávamos lá na hora, porque senão, não sei o que poderia ter acontecido! Eu já tive alguns casos desses aqui na clínica, mulheres cegas, corroídas pelo ciúme! E esse tipo de atitude não é privilégio de gente pobre, não! Eu já tive histórias aqui, de mulheres de alto nível, completamente fora de si! Na maioria das vezes, as famílias tentam evitar que a notícia vaze! Tentam evitar o escândalo a todo custo! Pelo amor de Deus, de escândalo já me chega o que ela fez no hotel! Mas eu estou preocupado é com o Sérgio! Pelo que eu pude notar, não foi nada de grave! Alguns pontos, alguns dias de curativo e logo, logo ele vai estar bem! Desculpe, esse celular não para de tocar hoje! Pronto? Oi, minha filha! Não, 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 está tudo bem! Ah, bom, o telefone não para de tocar! Não, está tudo sob controle! Não, o Sérgio já foi atendido! A Luciana está cuidando dele pessoalmente! A Helena, inclusive, chegou há pouco! Está lá com ele e com a Luciana! Não, tudo bem! Daqui a pouco nós todos vamos embora! Tem que pressionar! Mas, Sérgio, nem sei o que te dizer, viu? É uma situação constrangedora essa! Na verdade, esse assunto só diz respeito a você, Elô, mas no fim acaba envolvendo a família inteira! Eu só não vou à polícia, só não dou queixa contra a sua irmã por consideração a você e a Hilda! Mas me faz um favor, Helena, mantenha a sua irmã longe de mim! Pois é, eu não sei, a gente não tem mais argumentos com a Elô! Então interna, bota numa clínica, nem que seja força, mas mantenha ela longe de mim! Sérgio, fica quieto, senão eu não consigo trabalhar! Não é nada grave não, né, Lua? Como eu te falei, Helena, é uma lesão, mas sem acometimento de planos profundos! Para vocês, médicos, tudo é muito simples! Faz de drama, Sérgio, não é para tanto! Bom, eu vou fazer uma estrutura simples, você vai ter que tomar uma vacina antitetânica, tá? Eu não sabia que agora você ficava aqui no ambulatório! É, normalmente eu não fico, não, só em situação de emergência! Mas quando a Leila me ligou, eu fiz questão de vir personalmente cuidar dele! Agora que você é assistente do César, eu imagino que você passe a maior parte do seu tempo trabalhando diretamente com ele, não é? É, ele é muito solicitado, né? E eu, como assistente, tenho que estar informada de tudo! Então, eu vou levar muitos pontos aqui, vai ficar marcado isso? Nada, coisa pouca, uns 10, 12 pontos no máximo! 12 pontos, Luciano? Você tá brincando comigo! Calma, calma, para que eu... Eu vou voltar a ter movimento normal de braço, vou poder jogar vôlei? Mas é claro, você vai poder até ser convocado para a seleção brasileira, Sérgio! Fica tranquilo, não foi um corte profundo, não pegou nenhum vaso calibroso, nem musculatura! Se você ficar quietinho agora, daqui a uma semana você tira os pontos e pronto! Volta para a vida normal! Pronto! Mas esses homens são medrosos, né, Helena? Durante esse período eu tenho que ter algum cuidado especial? É, você vai ter que trocar o curativo duas vezes por dia e fazer limpeza no local. Mas é só! Sérgio, não faz essa cara que eu tenho certeza que você não tá sentindo nada, calma! Vamos lá, sutura! Me destratou na frente de todo mundo! Fui logo melhor das intenções! Não tinha nada que ter subido! Por que ter me esperado lá embaixo, como a gente combinou? Eu não vou viver escondido! Eu sou o seu marido! As pessoas precisam e vão ficar sabendo disso! Raquel, eu não vou aceitar ser destratado de novo. Você tá me ouvindo? Levou um champanhe! Bebida alcoólica! A Santana é alcoólatra, não pode beber! Todo mundo fazendo o possível pra ela se sentir bem pronta! Você estraga tudo! Mas como é que eu ia adivinhar? Se você conversasse comigo, se você me apresentasse pras pessoas, se eu conhecesse todas as pessoas que convivem com você, eu certamente não teria cometido essa gafe! Mas não! Você me exclui, você me esconde! Você não assume o papel de uma mulher casada! Isso vai acabar, Raquel! Se você não tá me entendendo, eu vou fazer você me entender! Para, Marcos! Marcos, não vai começar! Ai! Não! Para! Para! Não! Não! Ai! Não! 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 E ainda bem que estávamos só nós três ali naquele momento. Porque senão seria um escândalo. Meu Deus do céu! Cuidado do Rafael! Ultimamente tem segurado cada pipinho! Eu, sinceramente, do alto dos meus cinquenta e tantos anos, não consigo entender um amor assim. É, mas o Sérgio tem sua parcela de culpa nessa história. Se a situação chegou ao ponto que chegou, ele também é responsável. Ai, Theo, e você? Como é que você tá? Como é que eu estou? Confesso que eu tô um pouco assustado. Você quer o quê? Você tinha que ver como que a Heloísa me olhou. Sabe, o jeito da olhar. Me olhou com ódio. É, nessas horas as pessoas se transformam. É, que loucura isso, que loucura. Gente, eu vou... Vou ver se chegaram já as revistas e os jornais que eu encomendei. Nós nos vemos depois, tá bom? Vai lá. Até já, até já, até já. E viva nós. Viva nosso amor sereno. Pera aí. É, mas não se acomoda muito não, que eu também gosto de um pouco de agitação. Agitação. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu... Quisei que você estivesse dormindo. Entra. Baixa a porta. Meu Deus. Me... A... 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 Pai... 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 Algo... Pai... 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 E aí, Raquel? Não vai dar aula hoje? Daqui a pouco. Primeiro eu vou dar uma olhada no rendimento de vocês pra ver a evolução da tua roupa. O que é isso no teu olho, Raquel? O que é isso no teu olho, Raquel? Passa, Shafi. Passa, Shafi. I got a disease deep inside me makes me feel amazing, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got a disease. Feels like you're making a mess Your hell on wheels in a black dress And drove me to the fire And let me let it burn Every little thing you do is tragic All my life before was a magic Beautiful girl I can't breathe I got a disease deep inside me Makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got a disease, baby. I got a disease, yeah, well I think that I'm sick But leave me and be while my world is coming down on me You taste like honey, honey Tell me, can I be your honey? Be, be strong Keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease Free of my disease Free of my disease Oh, honey